Vem, Coringão! Vão, Coringa! Vão, Coringa! Gustavo Silva, no sete! Matheus Senna, no onze! O Flávio Rocha, no dezesseis! Diego Ovares, no dezesseis! Gabriel, da Jouto Vitor! Manuel, do sete! Número dez! César, no Brasil! A gente vai se perdoar! Rodrigo Manuel, do sete! Lucas Alves, no nove! Replica! O Sérgio Debrado! E ao longo do Vitor Ciclo! E ao longo do Camidou! Róis Forte, guardinha! Palabra de campe conformismo! Vizão Alucarpo, sempre o segredo, evite as vaciões e entende as vaciões.